Vamos falar um pouquinho agora, gente, do pedido de afastamento do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. O documento foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E hoje, Paulinha, nós temos uma ação de pedido de impeachment do ministro da Defesa, né? Explica pra gente. Vamos lá, isso mesmo. O pedido de afastamento foi feito ao STF pelo deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, e está dentro do inquérito das milícias digitais. No documento, Calero aponta manifestações nas quais o ministro da Defesa colocaria em dúvida o processo eleitoral no Brasil. E ontem, uma ação foi protocolada por um grupo de advogados com o pedido de impeachment contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado como relator do pedido que cita crime de responsabilidade por conta do relatório divulgado pelas Forças Armadas, que confirma que os dados da votação das eleições deste ano não exclui a possibilidade da existência de fraude nas urnas. O documento diz o seguinte, olha, aspas, ainda que tenha se afirmado de forma ambígua que não havia sido apontada nenhuma fraude, o objetivo era claro e foi sentido nas ruas, inflamando vários protestos de caráter golpista, país afora. Disse aí esse documento, redigido por um grupo de advogados que pede o impeachment do ministro da Defesa. Muito bem. O Léo, você acha que o ministro da Defesa merece impeachment? E qual seria o embasamento jurídico disso, na sua análise? Perfeito. Não só acho como esse processo tem que ir adiante. Inclusive eu leio aqui um tweet do Alexandre de Moraes, dessa semana. O povo se manifestou livremente e a democracia venceu. O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social. E os extremistas antidemocratos merecem e terão aplicação da lei penal. E é isso que tem que ser. Qualquer tipo de ameaça golpista, qualquer tipo de passar pano para a ruptura institucional, qualquer tipo de instigação a fetiches golpistas por parte de lunáticos, tem que ser punido com a aplicação da lei penal. E aí eu trago a legislação, primeiro, a própria Constituição Federal, que resguarda essa questão no caminho em que ela condena qualquer tipo de instabilidade e tentativa de instabilidade entre os poderes que constituem a República Brasileira. Depois, eu posso aqui trazer o crime de incitação tipificado no Código Penal Brasileiro. E, por último, e mais importante, que trata justamente dessa questão, é a lei do Estado Democrático de Direito, ratificada em 2021, depois que foi revogada a Lei de Segurança Nacional, bem como a jurisprudência dos tribunais, e isso desde o Tribunal Estadual, o Tribunal Regional Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, até a doutrina. Portanto, é crime. E lugar de golpista é na cadeia. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Supremo como um todo. Parabéns, parabéns. E fiquem atentos, viu? Porque tem muitas pessoas por aí com falas totalmente responsáveis, com falas criminosas, mas não sou eu quem estou julgando. Esse é o papel dos senhores fazê-lo. Mas eu acredito que sim, que seja necessário, e esse é o respaldo jurídico para tal. Você acha, Azui, que tem respaldo? Esse é o profissional que a Jovem Pan tem. Cansei. Vou colocar a boca no trombone mesmo. Esse é o profissional que a Jovem Pan tem. Que defende prisão, que defende perseguição, e que defende o cala-boca das pessoas que têm coragem de questionar, que têm dúvidas, dúvidas legítimas, e que por isso merecem ser perseguidos e ir para a cadeia. Esse é o profissional que a Jovem Pan tem. Eu não tenho mais o que comentar, porque ver uma pessoa, um comentarista batendo palma para isso, para perseguição, para censura, é uma coisa vergonhosa. Eu acho, eu quero falar também, Paulo, por gentileza, eu acho lamentável termos na emissora um profissional que aplaude o censurador que censurou a emissora. Ainda que não seja sobre a censura na emissora, este digníssimo ministro não merece aplauso aqui dentro. Ele não merece aplauso em hipótese alguma, partindo de profissionais que são vítimas da censura implantada por este ministro. Então é lamentável termos na emissora um profissional aqui parabenizando o censurador da emissora. É lamentável ter pessoas como vocês que prejudicam a emissora. Vocês prejudicam a emissora. Vocês prejudicam a emissora. Leonardo, eu estou falando. Leonardo, por gentileza. Pode continuar, mas a culpa é de vocês. Leonardo, você tem, por gentileza. Já basta o Leonardo fazer isso publicamente? Ele faz isso de maneira a perseguir, a ameaçar por WhatsApp. Ele faz isso com as pessoas. Pois é, ameaçou ontem, né, Caio? Deixa o explícito aí no texto. Eu não ameacei ninguém. Pois é. Eu tenho fontes que estão alertando que é preciso parar. Porque se a gente não calar a boca, alguma coisa muito séria vai acontecer, Caio. Se a gente não parar de falar a verdade... É isso, Zoi. É isso. Basicamente, o que o Leonardo faz é tentar um cala-boca. Eu tenho fontes... Coisa de criança, Isa. Fonte, fonte. Fica se achando. Que dizem que o PT está vingando, que ele vai assumir, que está vingativo e que não quero vocês no inquérito das fake news. Então, as ameaças que o Leonardo faz, tanto aqui no ar, quanto fora, não serão toleradas. E isso, Leonardo, eu sinto muito. É? Olha o que ele respondeu aqui agora, Caio. O que ele falou? Não, o que eu falei. Eu não saí de Cuba para ser censurado no Brasil. Está para nascer gente que vai me fazer calar a boca. Ele falou, Alexandre de Moraes vai. É só não difundir fake news. Olha o que ele respondeu aqui. É só não difundir fake news. É o que você faz aqui o dia inteiro. É lamentável. Eu sinceramente... Está com as coisas quentes. Está se achando demais o garotinho. Está tudo tipificado, Zoi. Está dividindo a fala ao lado de uma pessoa que faz essas atitudes, que prega a censura, que aplaude a censura, que ameaça os colegas. Isso, de fato, não tem a ver com jornalismo. Isso não tem a ver com profissionalismo. Então, me entristece muito, além de ter uma emissora, estar dividindo o local de fala ao lado de uma pessoa que age e tem um comportamento como esse. Sinto muito, mas eu gostaria que a Jovem Pan se manifestasse, inclusive, para uma pessoa que... Sim, sobre vocês. Faço dar duas palavras às minhas, Caio. Sobre vocês. Está aplaudindo a própria censura, que a própria emissora... E que eu também. Que vocês são culpados. Que vocês são culpados. Porque é por falar a verdade. Que vocês são culpados. Tem que babar o ovo. Tem que bater palma para a circunstitucionalidade, senhor Alexandre de Moraes. Eu te pergunto, qual é o crime que o Luciano Hang cometeu, que o Alan dos Santos cometeu, que o... É quem implanta a censura prévia. É quem aplaude a censura prévia. É só não cometer crime, pelo amor de Deus. É difícil. Crime para vocês. É opinião. Opinião não pode ser crime. Pergunta não pode ser crime. Internet não é terra de ninguém. Você não pode falar o que você bem entende, amiga. Não é assim. É uma renda privada. Você já nos ameaçou ontem. Aqui na República de Baguio. É, ele deixou bem clara a ameaça, Caio. Ele deixou bem clara. Aqui tem lei. Aqui tem lei. A ameaça está registrada, Leonardo. Já está guardado, Prit. Você está... A ameaça está registrada. Então, assim... Não tem ameaça nenhuma. Eu gostaria de deixar registrada aqui. Ameaça. Santos ameaçou, Leonardo. Essa é a tranquilidade de quem está com o perseguidor, entendeu? Ele está tranquilo porque é amigo aí dos perseguidores. É um alerta de amigo. Não, não é alerta de amigo, Leonardo. Você já imputou. Até bom que o público tome consciência do que está acontecendo. Mas assim, o Leonardo... Eu já vim para saber que vocês estão prejudicando a ele, Sonia. Ele tenta dizer que a gente está pedindo golpe. Ele falou extra, extra. Oi, Martinez e Caio pedem golpe de Estado. Está registrado isso que você falou. Sim, nas suas falas também. Mensagem que mandou ontem. Isso não corresponde com a nossa fala. Pode mostrar. Você envia no grupo ali, de maneira privada, ameaças. Isso não corresponde a um profissional de gabarito, Leonardo. Tem ameaça. Leonardo, eu não vou expor a nossa... Então mostra, não tem nada. Não, eu não vou expor a nossa conversa, mas ela está sim ameaçada. Você nos ameaçou e isso é lamentável por um profissional que faz parte de uma emissora que foi censurada. Eu espero que a gente afaste pessoas que defendem o líquido tradicional. Leonardo, se atenha sempre a pauta e tente não aplaudir quem prejudica o local que você trabalha. Por gentileza. Eu não sei a justiça ou sim. A justiça? A desjustiça que vocês estão no país, meu filho.